Música Nesse percurso de vários e vários anos, eu sempre focalizei, sempre fiquei atento para as placas, porque elas descrevem um pouco da maneira de ser do cidadão. Quando ele escreve, ele diz um pouco de si e com as características pessoais dele. A gente observa que muitas placas têm um português bastante precário, mas é isso que pode gerar uma peculiaridade, uma curiosidade. Então o foco é trazer as placas curiosas, placas escritas quase sempre pelas mesmas pessoas que as usam e também as outras placas, que são placas históricas, que foram colocadas em determinado momento, em algum lugar, no passado, e que foram descartadas. Então o que eu busco, essa palavra é um pouco pesada demais, mas é resgatar tanto o texto quanto o próprio objeto. Música Na realidade, eu chamo essas peças que eu encontro no seu estado original, eu digo que elas têm as marcas do tempo, assim como o próprio ser humano. Nós vamos juntando marcas ao longo da vida e que são a somatória das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos prazeres e desprazeres. Então os objetos, assim como as pessoas, eu prefiro mantê-las no estado original, com todas essas, digamos, essas marcas que, em última análise, eu chamo as marcas do tempo. As engraçadas, essas que são, que fazem, quer dizer, o objetivo é que as pessoas, quando lerem, que elas sorriam. Então elas são engraçadas, peculiares, diferentes, curiosas, e o objetivo é exatamente esse, é tornar a exposição, além de informativa, lúdica, digamos assim, engraçada, simpática, como é o próprio café. Legenda Adriana Zanotto